Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e hoje a gente vai fazer mais um vídeo de batalha de comidas. A batalha de hoje vai ser entre o fundi língua de gato da Copenhague e o fundi de chocolate intenso da Cacau Show. As duas marcas, tanto a Copenhague quanto a Cacau Show, lançaram fundi, se eu não me engano foi esse ano. O da Copenhague eu tenho certeza, a da Cacau Show tem um pouco de dúvida, mas eu acho que foi esse ano também que foi lançado. Acho que não tinha antes. A Copenhague lançou só na opção, no sabor língua de gato, tá? A Cacau Show, ela lançou um fundi da La Creme e esse fundi da linha Bendito Cacau, que é um fundi de chocolate intenso, ou seja, é um chocolate meio amargo. E o da Copenhague é esse daqui, só pra vocês enxergarem melhor. Vai ser uma batalha justa? Não vai, porque um é um chocolate intenso e o outro é um fundi de chocolate ao leite, né, da linha língua de gato. Mas, gente, eu não encontrei o fundi da La Creme pra comprar. Então, assim, provavelmente eu vou gostar mais desse, provavelmente, porque eu gosto mais de chocolate ao leite do que chocolate intenso. Porém, eu acho que a gente consegue ver se vai ser um fundi gostoso, se vai ser de um fundi de qualidade. Acho que vai ser interessante, mesmo os produtos não sendo exatamente iguais, tá? Então, espero que vocês gostem, gente. Eu achei que a ideia ia ser legal, mesmo não sendo exatamente produtos iguaizinhos. Bom, o fundi da Copenhague, ele tem 250 gramas, tá? E ele é caro, viu, gente? R$ 62,90, tá? Já o fundi bendito cacau, ele é maior. Ele tem 360 gramas. E ele custou R$ 42,90. É mais barato que o da Copenhague? É. Mas ainda é salgadinho, não é um produto muito barato, não. Espero que seja gostoso. Vamos ver o modo de preparo, então, dos dois. O da Copenhague, você pode colocar ele dentro de um recipiente resistente ao micro-ondas e aquecer por 30 segundos, retira, mistura, mais 30 segundos, retira, mistura, mais 30 segundos. Então, é assim, porque se você deixar direto um chocolate micro-ondas, ele pode queimar. Então, por isso, você tem que ir mexendo de 30 em 30 segundos. Então, você vai fazendo isso até que o fundi esteja completamente derretido. Ou você pode fazer em banho-maria, que daí não corre o risco de queimar, tá, gente? Então, o de banho-maria, você vai fazer como? Você coloca uma panela com água no fogo alto, tá? Coloca o fundizinho dentro de um recipiente de vidro e daí deixa lá até ele derreter. Vai dando uma misturadinha de vez em quando, mas daí não corre o risco de queimar. É assim que faz o da Copenhague. O da Cacau Show, se eu não me engano, é bem similar, porque eu já tinha dado uma olhada. Ó, então, no micro-ondas, você abre o pote, retira completamente o lacre e coloca por 30 segundos. Ah, então, será que o pote parece que ele pode ir no micro-ondas? Mas ele é de plástico? Que estranho. Parece que pode ir no micro-ondas essa embalagem aqui, gente. Fiquei com um pouco de medo, mas aqui fala isso, ó. Abre o pote, retire completamente o lacre e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Esse daqui é igual ao outro. Você deixa lá 30 segundos, mistura, mais 30 segundos, mistura até derreter completamente, tá? Ou você também tem a opção de fazer banho-maria no fundizinho da Cacau Show também. Ah, não é a mesma coisa. No banho-maria, você tem que retirar o fundizinho dessa embalagem aqui, tá? Não pode colocar essa embalagem direto dentro da panela. Então, você coloca a panela com a água fervendo em fogo alto, tira todo o conteúdo do pote, coloca no refratário de vidro, coloca dentro da panela e espera derreter. É isso, gente. Então, vamos fazer. Vou derreter os dois e volto aqui pra mostrar, tá bom? Me aguardem. Oi, gente. Eu voltei, mas os fundizinhos ainda não estão prontos. Ainda nem comecei a derreter. Eu voltei pra mostrar como que eles estão por dentro, ó. Eu abri o da Copenhague, ó, e ele é assim, tá vendo? Ele não é um creme. Ele é chocolate mesmo, ó. Um monte de chocolatinho pra fazer o fundizinho. Então, eu achei interessante isso. E o da Cacau Show, olha como é que ele é. Eu tirei a tampa, tirei o lacre, ele já é um creme de fundizinho mesmo, tá vendo? Então, isso daqui provavelmente vai ficar pronto e derreter mais rápido. Então, vou voltar lá e agora sim eu vou derreter. Me aguardem de verdade agora. Já volto. Gente, voltei. E tive uma surpresa muito boa quando fui esquentar os dois. O da Cacau Show, como vocês viram, ele era bem líquido, né, já. E, gente, três vezes, é... Pelo menos no meu micro-ondas, né, que às vezes a potência de micro-ondas pra micro-ondas varia. Mas no meu, bastou eu colocar três vezes 30 segundos. Então, eu coloquei 30 segundos, tirei, dei uma mexida. 30 segundos, tirei, dei uma mexida. 30 segundos, tirei, dei uma mexida. Ele já estava pronto. Inclusive, não faça muito mais. Você vê que se o fundizinho já tá líquido, não fique fazendo mais. Porque ele começou até depois... Eu fiz mais do que três vezes, fiz quatro vezes. Ele começou a querer formar uns pelotinhos daí. Aí eu misturei tudo e ele voltou a ficar bem líquido, tá? Então, acho que você vê que o seu já ficou líquido. Não precisa ficar esquentando mais, sabe? Igual eu quis fazer. Porque daí já é suficiente, senão você corre risco de queimar o seu fundi. E o da Cacau Show, gente, que não era tão líquido, que era esse pacotinho de gotinhas de chocolate. Eu falei, ah, isso vai demorar mais, né? Mas eu tive uma surpresa muito boa. Porque também foram só três vezes de 30 segundos. E ficou super líquido. Eu coloquei nesse pote. Eu até tenho potes mais bonitos, mas não tenho potes transparentes. Então, eu coloquei nesse daqui pra vocês verem melhor. Ficou super líquido, tá vendo, gente? Super fundizinho. Então, eu fiz metade só, tá? Mas a metade dessas gotinhas de chocolate foram três vezes de 30 segundos. Então, se você for fazer inteiro, vai dar um pouquinho mais. Mas é bem rápido, gente. Achei que ia demorar mais. Foi super rápido. Inclusive, se quiser fazer no banho-maria pra não ter que ficar tirando e mexendo, você deixa lá. Deve ser bem rapidinho também, tá? E agora, então, vamos para a verdade. Vamos experimentar os dois. Primeiro, eu vou experimentar sem nada, tá? Só o fundizinho. Ah, e o da Cacau Show pode ir nesse potinho mesmo no micro-ondas, gente. Fiquei impressionada. Pode. Não derreteu, deu tudo certo. Então, vou experimentar aqui, tá? Tá quente, tá? Quente o suficiente. Não tá gelando, mas tá um quentinho bom. Saboroso. Embora seja chocolate intenso, não é um chocolate intenso muito forte, tá? Não é meio amargo muito forte. Ele é bem fraquinho, inclusive. Não, não passaria por chocolate ao leite, mas assim, quase. Tá quase no chocolate ao leite. E achei bem gostoso. A textura é boa. Lembra fundi mesmo, gente. Gostei bastante, viu? E vem 360 gramas, vem bastante. Gostei. A única coisa que eles falam quando você faz, pra você consumir tudo na hora. Quer ver? Que nem embalagem. É recomendável que o produto seja consumido em uma única vez. Então, esse daqui você faz e já consome. O da Copenhagen não tem nenhuma especificação sobre isso. Então, a princípio, você pode resquentar, fazer de novo. Então, vamos experimentar um pouquinho também. Ele tá mais líquido, tá? Mas tá muito gostoso, gente. Tá muito... Parece um chocolate derretido mesmo. Não tá parecendo fundi. Tá parecendo um chocolate derretido. Tá muito bom. Gostei muito dos dois. Gostei um pouquinho mais o da Copenhagen. Mas o da Cacau Show tá com uma textura um pouquinho mais parecida com fundi. E agora, gente, eu cortei aqui umas bananinhas. Não tinha uva e nem morango aqui em casa. Então, foi bananinha mesmo. Mas agora é a hora da verdade, né? Porque fundi a gente não come puro. A gente come com fruta. Então, eu vou pegar uma bananinha aqui, ó. Passar no fundi. Bastante fundi na minha bananinha. E vamos experimentar. Gente, ficou muito bom. Vou pegar mais uma. Muito, muito, muito bom. Parece fundi que você faz em casa. Maravilhoso. Agora eu vou fazer com o da Copenhagen. Que tá mais líquido. Vou passar aqui também a bananinha. Bastante chocolate. Vamos lá. Muito bom também. Mas bem mais doce. E aqui, ó. Vamos lá. Maravilhoso também, gente. Amei. E o da Copenhagen, ele vem com o blus, ó. Lembra a caixinha que eu mostrei? Vem com língua de gato. Aí eles falam pra você pegar essas línguas de gato. E comer junto com o seu fundi. Então, tipo, você pega um chocolate e passa no outro chocolate. Muito saudável isso, né, gente? Mas tudo bem. Ó. Então, fiz aqui. Ficou bom, né? Uma delícia. Muito doce, mas muito gostoso. E já que a gente tem, vamos fazer o mesmo com o da Cacau Show, né? Então, peguei aqui. Esse daqui é mais grossinho. E esse aqui acho que vai ficar até melhor, porque ele é menos doce. Muito bom. Gente, conclusão desse vídeo. É tudo uma delícia. É tudo muito bom. Qualquer um que você quiser comprar, você pode ter certeza que você vai gostar. Mas agora falando sério. Embora eu ame muito, muito, muito a Copenhagen, gente. Eu sou apaixonada pela Copenhagen. Pelo chocolate da Copenhagen, sabe? Eu acho que eles têm muitas coisas que são mais gostosas do que a Cacau Show. Embora a Cacau Show seja muito, muito boa. A Copenhagen, ela é uma marca mais cara. Então, eu acho que ela tem mais recursos, né? Você cobra mais caro pelo seu produto, você pode fazer coisas mais diferenciadas, né? Então, a Copenhagen tem muita coisa que eu amo mais, sabe? Tipo, por exemplo, Lanha Benta, eu gosto mais do que a Montebello, da Cacau Show. Tem muitas coisas que eu amo muito mais do que a Cacau Show. Mas, com relação ao fundi, gente, eu tô achando que eu gostei mais do da Cacau Show. E olha que ele nem é o fundi lacrime, ele é o fundi de chocolate intenso. Que foi uma coisa que me surpreendeu muito, tá? Porque eu não sou fã de chocolate meio amargo. Mas eu achei que ficou um fundi maravilhoso. Então, embora o da Copenhagen seja muito bom, eu achei que ele parece menos um fundi. Porque ele é bem mais líquido, né? E o fundi, ele é uma pegada mais cremosinha, assim. Então, amei o da Copenhagen. É uma delícia. Tem o diferencial de vir com a língua de gato, tá? Que é muito legal. E isso eu fiquei surpresa, porque o chocolatinho derreteu muito rápido. Eu achei que ele ia demorar mais por ser em chocolatinho e não em pastinha. O gosto é maravilhoso, tá? É muito bom. É Copenhagen, então, assim, não tem o que dizer. Mas, vai ficar em segundo lugar. E ficou em segundo lugar por quê, gente? Porque eu achei que o da Cacau Show, ele tá com mais textura de fundi mesmo, tá? Menos textura de chocolate derretido e mais textura de fundi. Então, isso eu levei bastante em conta. E eu fiquei muito surpresa, porque esse daqui nem é o de chocolate ao leite, que é o La Creme, né? Esse daqui é o de chocolate intenso, que é um chocolate que eu nem costumo gostar. Eu não sou muito fã de chocolate meio amargo. Então, não é um que eu compraria, assim. Eu iria na loja e ia comprar. Eu comprei pra fazer o vídeo. Mas já falando assim, ah, vou gostar, mas não vou gostar tanto, né? Mas me surpreendi. Ficou em primeiro lugar. Achei a textura ótima. Achei o fato do poder. E direto no potinho, no microondas. Ótimo, muito prático. Achei a quantidade que vem também, 360 gramas, em comparação com o da Copenhague, que são 250. Achei uma quantidade ótima também. E o gosto me surpreendeu, porque esse chocolate intenso tá muito saboroso, muito gostoso. Não está amargo, tá docinho, tá? Não tá tão doce, mas está docinho. E eu amei esse daqui, gente. Ele ficou em primeiro lugar. Me surpreendendo totalmente. Bom, se você já experimentou algum desses fundis, comenta aqui embaixo pra mim. E pode ter sido esse, ou pode até ter sido a creme que eu não encontrei. Se você já experimentou, comenta quanto que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu gostei, inclusive, porque eu adoro quando as coisas me surpreendem. Eu adoro quando um produto que eu não imaginava vira o meu preferido. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like pra mim. Se inscrevam no canal, compartilhem com todo mundo, porque me ajuda muito, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!